Há 27 anos, nós, da Delta Cable, somos referência no mercado de tecnologia. Atuamos em diversos segmentos, como indústria, hospitais e prédios inteligentes. Hoje, apresento mais um projeto inovador e totalmente integrado, desta vez na área de educação, o Colégio Adventista. Quando começamos a sonhar com a escola em Palhoça, o que nós pensamos? Em ter uma unidade diferenciada, uma unidade que viesse atender a uma clientela que busca cada vez mais uma estrutura, um substrato físico diferenciado, moderno, espaços pedagógicos diferenciados também. Nós, da Delta, sempre temos por objetivo ser a ponte entre os fabricantes e o usuário final. Tentamos ofertar o que há de mais tecnológico, de ponta, do mercado. Dentro dessas soluções, a parte de rede em fibra, PONLAN. Usamos a parte de Wi-Fi corporativo da Câmbio. CFTV-IP, gerenciado por um software da ESAC, da Taico. Usamos o sistema de controle de acesso da ControID e a parte de energia da Verti. Todos integrados na plataforma LaserWay. A infraestrutura é centralizada no CPD, mas é descentralizada em algumas caixas colocadas acima para manutenção, onde a gente fez a distribuição melhor das ONUs. Em comparação com uma rede tradicional de suítes, essa rede ponto-multiponto, que é a rede LaserWay da Furukawa, traz diversos benefícios ao cliente. Dentre eles, quero citar a redução no consumo de energia, a redução do espaço físico de infraestrutura e, por último e não menos importante, a redução do custo operacional de gerenciamento dessa rede. De acordo com esse primeiro resultado que nós já tivemos, nós decidimos implantar a tecnologia em outra unidade, o que suma, em 2019. E lá nós tivemos um resultado muito interessante. E também a questão da manutenção, que é praticamente zero. Outro fator também que é o espaço. Você não precisa ocupar muito espaço, tanto no CPD quanto nas tubulações. A fibra é bem discreta, é confiável. Você também não precisa estar com suítes na sua rede. Então, se torna tudo mais simples, mais objetivo e fácil de dar manutenção e de operar. De fazer configurações, se precisar mudar o layout, acrescentar mais algum ponto. O que eu acho que houve de inovação nesse projeto, para mim, que é um ponto que vai além da tecnologia, é a questão dessa quebra de paradigma. Tecnologia era investida em maior proporção nas universidades, nos ensinos superiores. E hoje existe uma valorização mais do ensino básico. Então, tem uma tecnologia de ponta colocada no ensino básico. Que isso vai fazer o quê? Porque hoje em dia não é só os adultos que precisam de tecnologia. As crianças já têm que começar a vir nesse caminho. Em nome da Furukawa, parabenizo e agradeço o Colégio Adventista pela opção da tecnologia neste projeto. Com certeza, trará grandes benefícios, tanto para o colégio, quanto para os seus alunos. Com a certeza de dever cumprido, nós, da Delta Cable, em parceria com a Integra Sul, entregamos mais um empreendimento, agregando inovação e tecnologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.